Eu namorei a fia de Serriqueta Certo dia se a riqueta perguntou pra sua filha Que é que tu tem, Maria? Teu rosto desfigurado, com onda desmatelado Contra ela assim, minha filha Mamãe, foi feijão de corta que eu comi com melancia Certo dia se a riqueta perguntou pra sua filha Que é que tu tem, Maria? Teu rosto desfigurado, com onda desmatelado Contra ela assim, minha filha Mamãe, foi feijão de corta que eu comi com melancia Eu namorei a fia de Serriqueta Pois nunca mais a Maria foi à rua passear Antigamente ela saía todo dia Foi comer feijão de corta que eu sem poder andar Antigamente ela saía todo dia Foi comer feijão de corta que eu sem poder andar